Olá, sejam bem-vindos a mais um Informe-se. Estamos aqui no 21º Congresso de Iniciação Científica da UNISA. Ao meu lado está o Bruno Saito. Obrigada pela participação. Por que você escolheu o tema Circuito Educativo sobre a coleta seletiva? O tema foi escolhido baseado em um circuito realmente que foi feito entre alunos de Ciências Biológicas e Educação Física. Então foi um conjunto. Pensando nisso, a gente escolheu um circuito específico sobre o tema coleta seletiva. Entendi. Como você espera que o projeto contribua para a sociedade? Tá bom. Eu espero que o projeto contribua na formação de professores e mostrando como a metodologia pode ser diferente e como ela pode ajudar a tratar de ter temas complicados como a coleta seletiva, que é um tema muitas vezes maçante para os alunos. Muito obrigada pela sua participação. Eu sou a Gabriela de Oliveira e este foi mais um Infoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho